Caião, tem um retorno aqui muito fofo, o garoto, semana passada, ele mandou uma mensagem, foi lida a mensagem dele na quinta, dia 23, que ele tinha um jogo online, você lembra o cara, o menino, o garoto, tá rendendo uma renda extra pra ele e tal, aí ele usa figuras mitológicas, saci, zeus, eu tô dando uma passadinha aqui pra você lembrar do tempo dele. Isso, ele tava com medo de estar praticando alguma coisa errada. É, os pais deles são adventistas. Porque os pais davam em cima por causa do tal do saci e das figuras míticas brasileiras que se misturavam com outras figuras míticas do panteão greco-romano. Panteão greco-romano, isso. Pois é, aí você respondeu ele, né? Aí ele mostrou a mensagem, o vídeo, pros pais dele. Vixe! É. E aí agora... Só a bondade de Deus, eu tô esperando que os pais tenham tido uma reação linda, do contrário, a natural seria de choque, mas vamos ver. Mostrou pros pais adventistas e mostrou pros brothers do jogo. Do jogo. Pro pessoal que tá no jogo com ele, que consome o jogo dele. Os brothers adoraram. Os gamers, os gamers. Os brothers adoraram. É isso aí, vamos dar uma conferida? Vamos ver aqui, ó. Pais é que eu não sei. Vamos ver aqui, ó. Caião, eu ouvi a sua resposta. E mesmo com o pé atrás, eu mostrei ela pros meus pais. A minha mãe ficou escandalizada ao ouvir. E falou um milhão de baboseiros a seu respeito, ele dá um cacacá básico de mamãe. Meu pai até que foi mais tolerável. E entendeu que o jogo de nada influencia na vida espiritual das pessoas. Isso aí foi a reação dos pais. Do pai e da mãe. É, vamos pros amigos agora. A mãe se escandalizou e o pai compreendeu. Agora os brothers. Vamos ver os brothers. Ó. Também mostrei sua resposta pra garotado do jogo. Entendeu? Cara, eles adoraram a resposta e concordaram com você. Muitos são cristãos e possuem o mesmo raciocínio que o senhor, Caio. Agora, vários jogadores do meu jogo estão te acompanhando. Pois, segundo eles, é a primeira vez que eles estão vendo alguém tão lúcido e sensato falando do evangelho. É isso aí, Caio. Obrigado. Maravilha, ó. Beijão pra garotada toda. Beijão do vovô. Pessoal do game, pessoal do game. Tá show de volta. É, vamos lá, né? Vamos lá. Eu tô velho, mas a minha cabeça fica jovem cada dia mais, entendeu? É isso aí.